Aleluia Senhor Em Tua presença Eu quero estar Leva-me Senhor Ao santo lugar Em Tua presença Eu quero estar Leva-me Senhor Ao santo lugar Pra Te adorar Aleluia Pra Te adorar 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 Em Tua presença Senhor Eu quero estar Por isso Leva-me Senhor Leva-me Senhor Ao santo lugar Ao santo lugar Pra Te adorar Pra Te adorar Pra Te adorar Pra Te adorar Aleluia 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 Pra sempre Pra sempre Eu quero Te amar Eu quero Te amar Meu Senhor Amor Alguém Amor 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 Amém.